Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A violência nas escolas públicas de Belém. Pesquisa aponta as mulheres são exemplos de comportamento seguro no trânsito. Atletas da capital paraense enfrentam dificuldades para a participação de competição. Aplicativo que calcula o índice da qualidade da água. Conheça a captação de energia limpa. E no bate-papo musical de hoje, o trabalho é do grupo Rabisco. Hoje é sexta-feira, 20 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre educação. Nos três primeiros meses deste ano, pelo menos 20 escolas públicas foram alvos de casos de violência aqui no Pará. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Pará, os registros mais frequentes são na Grande Belém. Lecionar aulas nas escolas públicas do Estado não está sendo tarefa fácil para os profissionais de educação. E para falar do assunto, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Pará reuniram-se com parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado, com a finalidade de discutir medidas que possam cessar a insegurança nas escolas. Bem, nós fomos buscar na Assembleia Legislativa o apoio para uma CPI para que investigue e tenha um posicionamento da violência que está ocorrendo nas escolas. Que é muito grave isso, por conta que tem pessoas adoecendo, não existe mais segurança nem fora, nem dentro das escolas. Como o Legislativo é um poder de fiscalização, nós fomos cobrar dele que haja essa fiscalização e haja uma CPI em busca de resposta para a classe trabalhadora. A insegurança nas escolas está gerando transtornos psicológicos, tanto em professores quanto em alunos. Isso é muito complicado porque deixa a comunidade traumatizada, deixa professores traumatizados. Assim, nós temos relatos de professores que estão com síndrome do pânico, porque não estão tendo condições mais de trabalhar, chegar em uma sala de aula por conta que estão com medo de, a qualquer momento, ser invadida a escola e ter esses assaltos. Essa professora, que prefere não ser identificada, relata a situação de violência vivida na escola onde trabalha. Existe uma violência interna e tem uma violência externa. O que tem mais preocupado a gente é a violência externa ultimamente. Nós, quando chegamos no nosso local de trabalho, na nossa escola, nós ficamos apreensivos de sair dos nossos carros, de andar aqui pelo entorno da escola, porque está muito perigoso. E muitos de nós já sofremos assaltos, nossos carros foram arrombados, quebraram o vidro, pessoas adentraram dentro da nossa escola, porque a nossa segurança não é uma segurança armada. Então, adentraram na nossa escola, já assaltaram dentro da nossa escola. Então, nós vivemos numa insegurança total. Segundo o Sintep, somente no primeiro trimestre desse ano, cerca de 20 casos de violência foram registrados na capital e em outros municípios do estado. Precisamente, nós não temos, mas é mais de 20 roubos. Não só na região metropolitana, mas como no estado todo. Nós temos relatos em Altamira, temos relatos em Paraupebas, temos relatos na maioria das cidades do interior, que está havendo violência também dentro da escola, assalto no entorno das escolas também. Existe essa violência que cada vez mais se expande. Os itens mais cobiçados pelos criminosos são celulares e computadores. Constantemente, eles levam os equipamentos das escolas, celulares dos professores, notebooks, equipamentos que era para ser fornecido pelo estado, mas não é, constantemente é do professor, que está levando a sua ferramenta para ajudar no aprendizado dos alunos, e eles estão sendo furtados nas escolas. Ou seja, o professor não tem condições nem de levar a sua ferramenta de trabalho para ajudar na melhoria dessa aula por conta desses assaltos. Os professores cobram medidas emergenciais de segurança para continuar trabalhando. Políticas públicas para que isso diminua. Essas políticas públicas seriam de forma, fóruns de discussões nas escolas, nas universidades, não só colocar policiamento na rua, mas sim buscar uma alternativa que envolva comunidade, que envolva pesquisadores da educação, que aponte outro caminho que não seja esse de colocar policiais na rua, que isso a gente viu que não resolve nada. Até agora, o índice de violência está cada vez aumentando e se não se busca essa integração com a comunidade. Os rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba anunciaram que irão continuar a greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada após reunião em Assembleia Geral da Categoria. E de acordo com os dois sindicatos que defendem os trabalhadores dos municípios, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém, que é o sindicato patronal, não ofereceu nenhuma contraproposta aos pedidos dos trabalhadores. O sindicato dos rodoviários de Marituba e Ananindeua foi o primeiro a anunciar a continuidade da greve. O sindicato de Belém anunciou algumas horas depois. Ambos os sindicatos pedem 10% de reajuste salarial, R$ 700 em ticket e alimentação e redução da carga horária de trabalho para 6 horas diárias. A alimentação dos paraenses continua entre as mais caras do país. No mês passado, a cesta básica de alimentos do paraense, composta por 12 produtos, custou R$ 367,06, comprometendo cerca de 42% do salário mínimo. Entre os produtos que mais apresentaram altas de preços estão a manteiga e a farinha. Mesmo com a queda observada nos últimos 12 meses, o quilo da farinha de mandioca consumida pelos paraenses ainda é caro. Segundo a pesquisa, a alta foi de 1,3%. Já a manteiga teve alta de 3,24%. Entre os produtos que apresentaram quedas de valores estão a banana e o café. A banana, mesmo não compondo os itens da cesta básica, apresentou queda de 18% nos últimos 12 meses. Já a trajetória do café não foi diferente. Sua queda foi de quase 6%. Um barco que transportava mais de uma tonelada de carne de capivara e quatro jacarés vivos foi apreendida pela Marinha do Nordeste Paraense. A carga animal é considerada ilegal. O barco, segundo a Capitania dos Portos, estava irregular e ainda transportava seis passageiros, incluindo dois menores de idade. A apreensão ocorreu entre os municípios de Chaves e Abaitetuba. E, de acordo com o comando do 4º Distrito Naval, a embarcação não possuía o certificado de registro junto à Capitania dos Portos. Não tinha condutor habilitado, não dispunha de material de salvatagem, além da carga não autorizada. A embarcação foi entregue à Capitania dos Portos da Amazônia Oriental. A carga foi apreendida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Os analistas tributários da Receita Federal vão fazer outra greve de três dias aqui em Belém na próxima semana. A Receita Federal de Belém ficará sem atendimento ao público nos dias 24, 25 e 26 de abril. Durante a última paralisação de três dias, muitos voltaram da Receita Federal de Belém, em São Brás, onde o atendimento ao público foi suspenso. Nas alfândegas dos portos e aeroportos, o serviço também foi paralisado, incluindo despachos de verificação de mercadorias, operações especiais de vigilância e repressão e verificação física de bagagens. Os analistas tributários lutam pelo bônus de eficiência já aprovado pelo Congresso e que está somente aguardando a regulamentação pelo governo. Eles também são contra a portaria da Receita Federal, que muda o sistema de plantões e abre as fronteiras do Brasil para o tráfico de armas e drogas e contra o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14% e a retirada de direitos dos servidores e a desestruturação do serviço público. O mais novo levantamento do Trata Brasil mostrou o ranking das 100 cidades brasileiras com piores condições de saneamento básico. Belém, Santarém e Ananindeua estão entre as 10. O estado do Pará mantém 3 municípios entre as 10 piores cidades, acima de 100 mil habitantes, no campo de saneamento básico do Brasil. São elas Belém, Ananindeua e Santarém. No levantamento são levados em consideração o tratamento de água, coleta de lixo e cuidados básicos com o solo. Belém aparece entre as piores cidades na 95ª posição. Segundo o estudo, os estados e municípios das regiões sul e sudeste investem mais em saneamento básico e se mantém no topo do ranking. Por outro lado, Norte e Nordeste investem menos e são os piores do país. De acordo com o Trata Brasil, o país joga todos os anos cerca de 5 bilhões de metros cúbicos de esgoto na natureza. O volume é correspondente a cerca de 55% do total gerado. Somente 45% do esgoto produzido no país passa por tratamento. Entre as cidades com melhores índices de saneamento, se destacam municípios de São Paulo e Paraná. Agora vamos falar de um comportamento exemplar. Uma pesquisa do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito aponta que as mulheres são exemplos de comportamento seguro no trânsito. Você já deve ter ouvido a seguinte frase Mulher no volante, perigo constante. Mas não é isso que aponta uma pesquisa feita pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. O cara disse para mim tinha que ser mulher, mulher no volante, perigo constante. E quem não sabe dirigir, quem não sabia dirigir na verdade, era ele. Eu acho que as piadas são constantes e elas são piores quando elas vêm da própria mulher, na verdade. Porque a mulher fala tinha que ser uma mulher dirigindo. Eu acho que isso tudo deve ser combatido, mas de fato rola piadinha, rola até o assédio mesmo. Eu acho que isso acontece desde o momento que você vai tirar uma habilitação, que eu já ouvi algumas situações de amigas minhas que sofreram assédio. Desde o momento da habilitação, quando você tem, por exemplo, na autoescola motoristas, homens, não tem mulheres. Então, quando você vai fazer o teste no Detran também. De acordo com o levantamento feito pelo órgão, 91,1% dos condutores vítimas de acidentes são do sexo masculino. Entre as mulheres, esse índice é de 6,4%. Segundo a pesquisa, as mulheres se envolvem menos em acidentes de trânsito. O principal acidente em que as mulheres são vítimas são os atropelamentos, que correspondem a 40% desse grupo. Eu tirei minha carteira aos 18 anos e hoje tenho 50 anos. Então, faz bastante tempo que eu dirijo. E graças a Deus, sempre com muita cautela, sempre procurando respeitar, eu sempre penso da seguinte maneira, aquilo que eu não quero que aconteça comigo, eu não faço aos outros. Então, eu procuro dirigir com cautela, eu procuro ser responsável, eu não bebo, nunca bebi, dirigir, nunca, e sempre respeitando o meu próximo. Uma reclamação constante das motoristas é o desrespeito no trânsito. Falta de respeito, principalmente dos ônibus, taxistas, essas vans, e não respeito as mulheres. Geralmente, quando a gente está no meio do trânsito, que a gente joga o sinal para mudar de faixa, eles nunca respeitam. Eu acho que impera a falta de educação dos motoristas, a gente tem que lidar com fila dupla, ausência de sinalização. A pessoa, ela simplesmente atravessa a tua frente, ela não liga o pisca-pisca, ela não liga o alerta e a gente tem o hábito também de querer parar próximo do nosso destino. Não existe a concepção de andar um pouquinho mais para chegar no seu local de destino. Eu acho que impera também o egoísmo entre os motoristas. Inclusive, um dia desse, um motorista de um carro disse para uma amiga minha tinha que ser mulher. Isso é uma expressão horrível, porque hoje em dia eu acho que o número de infrações com mulheres são menor quantidade do que com os homens. Então, as mulheres, elas são mais cautelosas, prestam mais atenção, obedecem o sinal de trânsito, não furam sinal, respeitam as faixas de segurança e tudo isso faz com que você seja uma boa motorista. Eu acredito nisso. Conduzir os veículos de locomoção faz parte do dia a dia das mulheres. Utilizar a paciência e a civilidade são atitudes que devem marcar o comportamento no trânsito. A gente, hoje em dia, a jornada da mulher é muito intensa. Você é mãe, você é dona de casa, você tem que ajudar o seu marido, você trabalha fora. Então, você tem que ter mobilidade para poder conseguir vencer o dia. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 9802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Atletas da capital paraense enfrentam dificuldades para participar de competições. Aplicativo que calcula o índice da qualidade da água. Conheça a captação de energia limpa. E no bate-papo musical de hoje, o trabalho do grupo Rabisco. Eu não ia te dizer... Ai, gente! Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre esportes. Atletas da capital paraense enfrentam dificuldades para realizar o sonho de participar de competições. Muitos não conseguem patrocínio e buscam alternativas para custear os campeonatos. Disputar uma competição não é fácil. As dificuldades começam com a falta de patrocínio. O espaço e o incentivo estão entre as principais queixas dos atletas. Aos 13 anos, Vitor tem um sonho. Ser um atleta de judô. O garoto tem dificuldades em conseguir patrocínio para competir no estado do Amazonas. Vontade não está faltando. Eu acho que... Só condições financeiras. Acho que eu devia... Eu sonho muito poder competir essa competição, só que... As condições financeiras impedem muito. Então, acho que... Mesmo com as dificuldades, eu ainda tento conseguir patrocínio, ajuda. E para ajudar com as despesas, conta com o auxílio da mãe e da avó. Ele sempre dependeu da gente, né? Para ir de mim, da minha mãe, de alguns amigos que ajudam a gente. Sempre quando tem viagem, aí eu faço rifa, eu venho vender alguma coisa para ajudar, porque ele... Não só ele, como a maioria, não tem patrocínio, né? É sempre o espaço que tem que arcar com as viagens. Os dois juntos vendem bolo e suco no bairro da Cidade Velha, em Belém. Tudo em prol do sonho de Vitor. Sim, eu ajudo. A gente está vendendo bolo com suco. Aí a gente vem, traz o bolo e o suco. Tem a rifa também que eu estou passando. Tem alguns amigos que estão ajudando também. Aí a gente vem para cá, para a praça, a gente fica aqui. À noitinha, a gente vai para ali. Quando é de dia, a gente fica aqui no canto. Outro atleta que enfrenta dificuldades é o jovem Gustavo Galvão, de 13 anos. Ele começou a nadar com 5 anos de idade. Não era para competir, era somente para aprender a nadar, porque eu tinha muito medo de água. Mas, ao longo do tempo, como eu fui aprimorando minha técnica na natação, eu mudei para um clube, que era a Desef, e comecei a competir em competições pequenas. Depois foi aumentando de competição norte e nordeste. E agora eu estou na tuna, por causa das dificuldades que existiam na Desef e na tuna era um local mais perto, mais fácil. E aí eu comecei a ganhar e ir para competições maiores. Foi assim a minha trajetória na natação. Entre as suas conquistas estão cerca de 50 medalhas. A maioria de medalhas que eu ganhava era em revezamento. Aí, quando eu passei de equipe, com as dificuldades que existiam, eu fui ganhando cada vez mais medalhas, mesmo com as dificuldades financeiras que estavam ocorrendo. Na maioria das competições, Gustavo também conta com o auxílio financeiro dos pais. As dificuldades, como eu disse, financeira, patrocínio, que a natação é um esporte muito caro, mais de 2 mil reais de passagem de avião, ainda tenho até os equipamentos. Os dois atletas têm em comum a base familiar, a vontade de vencer e de encontrar patrocínio para realizar um sonho de serem esportistas brasileiros. Ingratificante, né? Porque não é um benefício para mim, é um benefício para ele. Eu tive minha chance e não pude devido às condições financeiras e assim, a dele eu não posso abrir mão. A oportunidade é agora, então a gente tem que tentar. A natação, além da saúde, que melhora o nosso cardiovascular, eu acho um incentivo para pensar no futuro. Se um dia eu quiser ser nadador, como os grandes nadadores que têm e pelo mundo, é isso que eu penso na natação. É um incentivo muito bom para mim, para minha família, quem sabe, né? Professores da rede pública de breves na Ilha do Marajó protestaram em frente à Câmara do Município. Eles aguardam a decisão do Poder Legislativo que irá definir em reunião a respeito do veto aplicado ao artigo 9º da Lei Municipal que trata das horas suplementares dos professores. Eles protestam contra projetos de lei da autoria da Prefeitura que, segundo eles, retiram direitos e podem reduzir salários da categoria. Os profissionais da educação estavam em vigília na SEMED e, juntos, seguiram encaminhada para a Câmara Municipal. Os professores pedem por mudanças na portaria de lotação pelo Executivo Municipal. A rejeição do veto das horas suplementares pelo Poder Legislativo e a posse dos diretores eleitos e dos novos membros do Conselho Municipal de Educação. A Universidade do Estado do Pará lançou um aplicativo que calcula o índice da qualidade da água. A iniciativa faz parte de uma pesquisa de pós-doutorado de dois professores da instituição. O IET, sigla para o termo técnico Índice de Estado Trófico, é um aplicativo para celular que calcula a qualidade da água. A ferramenta surgiu de uma parceria entre professores da Universidade do Estado do Pará. Esse aplicativo veio através de uma grande soma de duas grandes experiências de profissionais dentro da universidade, que foi a minha experiência em recursos hídricos e a experiência do doutor Fábio na parte da matemática, na parte do desenvolvimento desses aplicativos. Então, nós somamos as nossas duas experiências, construímos esse aplicativo. Passamos um ano estudando juntos, conversando sobre o assunto e desenvolvemos esse aplicativo juntos. O professor Fábio Alves é matemático e um dos responsáveis pela criação do aplicativo. Eu usei a plataforma APP Invento, que ela é o fruto de um convênio do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, com a Google, que permite uma programação onde há maior facilidade de interação. Essa plataforma surge exatamente para facilitar que alunos do ensino médio e superior façam seus próprios aplicativos. A essa interação entre os dois mestrados, o mestrado de Ensino de Matemática e o de Ciências Ambientais, nós viemos fazendo uma operação em conjunto para que também os alunos do mestrado de Ensino de Ambientais possam criar os seus aplicativos e agilizar todos os seus processos de cálculo. O aplicativo é um facilitador para quem trabalha com protocolo de análise de qualidade de água. Ganho de tempo nessa etapa de qualidade de água é enorme. Então, a pessoa que usa esse aplicativo tem uma facilidade muito rápida de obter esse índice, que é um índice de qualidade de água. Segundo os dados do diagnóstico dos serviços de água esgoto, o índice de abastecimento na região norte é de 57%, o menor na média nacional. O índice brasileiro é de 83%. A ferramenta pode ajudar a encontrar substâncias maléficas que estiverem presentes na água. Esse aplicativo ele é um indicativo de dois parâmetros que são responsáveis pela eutrofização dos recursos hídricos. Principalmente aí são a clorofila e o fósforo. O fósforo em grande quantidade em águas ele torna essa água não própria para consumo. E na natureza quando ele está em grande quantidade ele é um indicativo que ali eu tenho muitos nutrientes. Então, mesmo na natureza eu posso ter a introdução de esgoto. Então, ele é um indicativo que eu estou tendo alguma alteração naquele recurso hídrico ali no momento. O foco principal do IET é calcular a condição em que se encontram os ambientes aquáticos lóticos com correnteza e lênticos sem correntezas. Então, o índice de estado trófico ele veio da comunicação do grau de torofia dos recursos hídricos. Então, se o recurso hídrico ele está com muito nutriente dissolvido nas suas águas ou não. Então, esse índice ele vai calcular. Ele funciona como se fosse também um alerta para o acontecimento de uma eutrofização, por exemplo. O cálculo é feito por equações que foram inseridas no aplicativo. Então, o único procedimento dentro desse aplicativo reduz consideravelmente o tempo e a precisão do cálculo. Diminui a margem de erro por operação e manipulação dos dados. O aplicativo já está disponível para celulares androides e pode ser baixado gratuitamente. Hoje é o último dia para o pagamento do licenciamento válido para os proprietários de carros com placas com numeração final 3, 13, 23 e 33. Segundo dados da Diretoria de Tecnologia e Informática do DETRAN, a maior parte dessa frota está concentrada nos municípios de Belém, Ananindeua, Marabá e Santarém. Para os veículos que não têm multas de trânsito, o desconto pode ser de até 15%. Já para quem está há dois anos sem receber multa, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multa apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até 3 parcelas sem desconto. No site da CEF é possível ter acesso a antecipação do IPVA e parcelamentos. A quitação dos valores pode ser efetuada via internet, nas agências bancárias ou em caixas eletrônicos. E agora nós vamos falar do desligamento do sinal analógico da televisão brasileira. Uma ação itinerante vai levar informações e orientações para a população de dois bairros de Belém sobre o desligamento do sinal analógico. Os bairros da Pedreira e Jurunas devem receber a ação. A Seja Digital, a entidade responsável por operacionalizar o processo de migração do sinal analógico de TV para o digital, vai realizar nos bairros da Pedreira e Jurunas uma ação que levará à comunidade orientações sobre o sinal analógico que será desligado no próximo dia 30 de maio. No bairro dos Jurunas a ação acontecerá nesta sexta e sábado de meio-dia às 18 horas. Já no bairro da Pedreira a ação ocorrerá das 19 às 21 horas nesta sexta. No sábado a ação tem início às 7 da manhã e vai até às 2 da tarde e no domingo de meio-dia às 6 da tarde. Durante a ação antenistas visitarão as comunidades e realizarão a instalação dos equipamentos uma oportunidade para aqueles que já possuem os equipamentos mas ainda não fizeram a instalação. Cerca de 355 mil kits gratuitos estão disponíveis na região para serem distribuídos às famílias de menor renda atendidas pelo governo federal. A Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará abriu as inscrições para o projeto Teatro, Memória, Música e Poesia na Melhor Idade voltado para idosos aqui de Belém. Priscila Pinheiro tem os detalhes. Marcos, as inscrições seguem até o dia 24 de abril e são gratuitas. Ao todo são 25 vagas. As aulas começam no dia 7 de maio sempre às quartas e sextas-feiras no horário de 14 às 17 horas na Escola de Dança e Teatro da UFPA que fica na Travessa Dom Romualdo de Seixas em Belém. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Na próxima segunda-feira dia 23 de abril é comemorado o dia de São Jorge. A paróquia dedicada ao santo aqui em Belém localizada no bairro da Marambaia vai realizar a tradicional procissão do glorioso Padueiro. A missa começa às 15 horas seguida de procissão pelas ruas do bairro. Após a procissão haverá missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém Dom Alberto Taveira. E você acompanha agora a agenda cultural para este final de semana. O cantor e compositor paraense Yuri Guedelha apresenta o show Vivo o Choro show em comemoração ao centenário do músico e bandolista de choro Jacó de Bandolim um dos maiores músicos do gênero genuinamente brasileiro. A apresentação tem início às 19 horas no Sesc Boulevard a entrada é franca. Neste feriado de Tiradentes o grupo de Carimbó Banjo Louco se apresenta no espaço cultural Apoena. O evento trará muito shot e Baião homenageando São Jorge. A apresentação começa às 22 horas mas informações pelo número 982 13 60 71. Neste domingo uma programação especial acontece no Cine Olímpia. trata-se da exibição do documentário O Jabuti e a Anta. O documentário discute sobre as grandes obras construídas na floresta amazônica. A exibição começa às 15 horas e a entrada é gratuita. E no nosso bate-papo musical de hoje vamos conhecer o trabalho do grupo Rabisco que entra em cartaz na próxima segunda-feira com o espetáculo Como é que se diz Eu te amo baseado na poética das músicas do Legião Urbana. O grupo fará uma apresentação especial em prol dos vitimados do município de Paragomenas. Priscila Pineiro conversou com os artistas. E o nosso bate-papo de hoje é cultural. Nós vamos conhecer o trabalho do grupo teatral Rabisco e vamos conversar aqui com o ator, dramaturgo e diretor-geral Leonardo Correia e com Igor e Bia Pina. Eles vão falar sobre um espetáculo que estão ensaiando e que vai acontecer na próxima semana. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Nazaré Notícias. Vamos conversar aqui conversando com o ator sobre esse espetáculo. Como foi que surgiu esse grupo? O Como é que se diz Eu te amo surgiu em 2016. O grupo Rabisco brinca com uma frase da Legião Urbana Eu rabisco o sol que a chuva apagou. Então tomamos esse nome para o grupo Rabisco. E nós fomos um grupo de artistas paraenses independentes formado por amigos. Ensaiamos em 2016, apresentamos e agora estamos na quarta temporada. E agora nós vamos conversar com o Igor sobre o personagem. Como é que é feito esse personagem? O que as pessoas podem esperar de diferente desse espetáculo? Bom, meu personagem é o Pedro. Ele é um homem de 30 anos apaixonado pela vida. Ele é advogado, desembargador. Ele sonha por um país melhor, por um futuro melhor para o Brasil. Tanto é que em uma das falas dele ele diz que o sonho dele é ver um país melhor e que ele luta por isso. Pelo menos ele faz o trabalho de direito apesar de ver tanta coisa ruim acontecendo nesse meio. E essas músicas da Legião Urbana, da banda Legião Urbana elas são sempre muito atuais. De que forma vocês vão contextualizar com o cenário com esse contexto político que a gente existe hoje no Brasil? Bom, primeiramente no decorrer das músicas elas são cortadas e colocadas de acordo com cada diálogo com cada personagem com cada situação. E isso é costurando a história como o Léo falou de uma maneira surpreendente que o público acaba se identificando com aquele personagem. Os temas são muito atuais. Como é que se diz eu te amo vai ser na próxima semana. né Leonardo? Isso, nessa segunda-feira às 20 horas é importante dizer que é uma sessão beneficente. Nós estávamos em cartaz dia 7 e 8 aqui no Teatro Margarides que vazapa. Fizemos duas sessões que foi, graças a Deus um sucesso e agora a gente volta para fazer o bem. A gente vai fazer uma sessão beneficente nessa segunda-feira para ajudar as vítimas da enchente Paragominas. Eu sou filho de Paragominas nasci, me criei lá até os 19 anos e nós temos parentes e amigos lá o Igor também tem. Então é isso a gente quer convidar todo mundo para essa segunda-feira às 20 horas aqui no Teatro Margarides que vazapa para nos prestigiar e prestigiar ajudando as pessoas. Para participar é muito fácil o que é que precisa trazer? Bom, para você vir participar aqui e assistir e prestigiar esse espetáculo você precisa trazer uma doação principalmente quilos de alimento não perecível roupas íntimas mas que está precisando demais as pessoas estão precisando muito lá precisando também de colchão de travesseiro de material de limpeza kit escolar principalmente para as crianças e materiais pessoais também. Você pode chegar aqui na bilheteria do Teatro Margarida de Esquivazapa e trocar por ingresso e você pode entrar e prestigiar a linda peça que mais do que nunca está honrando com aquilo que ela traz de melhor que é falar sobre amor. Então fica o convite para vocês participarem na próxima segunda-feira e o Nazaré é Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra na próxima edição até lá!